Opa, tudo bem? Hoje é segunda-feira, hoje tem Hello World. Eu vou mostrar hoje o Mustache. O que é o Mustache? Vamos lá. Mustache, Mustache... It's a RBA, é esse cara aqui. Mustache é um Logical-As Template System. Um sistema de templates, ou uma linguagem de templates, né? Sem lógica. Como assim sem lógica, né? Não é uma linguagem de templates e lógica, não é isso. É uma linguagem que é feita para ser só template mesmo, tá? Então, ela não é para ser uma linguagem Turing Complete. Não é para ser uma linguagem de programação, é só template mesmo, tá? Tem uma galera, inclusive, que provou que Mustache é Turing Complete, que você consegue fazer, não importa, não foi feito para isso, é uma viagem e tal. A ideia é a seguinte, você escrever templates e nesses templates você não ter chamadas de funções, recursão, variáveis, nada disso. O template tem condições, loops e imprime valor. E é só isso que ele faz, tá? E isso é bom. Isso é bom, porque isso exige de você separar a sua lógica de negócios da sua camada de apresentação. Isso faz as coisas funcionarem bastante bem. O fato de ser logicless, o fato de não ser uma linguagem de programação, fez com que existissem implementações de Mustache em uma variedade de linguagens, né? Então, você está vendo aqui, por exemplo, Mustache está disponível em Ruby, JavaScript, Python, Erlang e assim por diante. Em tudo isso aqui, né? Então, a gente vai começar aqui mostrando Mustache para JavaScript. Que é esse lancer aqui, tem aqui um Mustache.min.js. Eu vou só baixar esse arquivo e pronto. Aí, que beleza. Então, qual que é a ideia de você ter uma linguagem logicless, um template logicless? É muito comum que você tenha no seu JavaScript ou em qualquer outra linguagem, dados que você queira transformar em HTML, ok? Então, Não vou nem chamar de pessoas, vou chamar de dados para ficar mais assim. E aí, dentro de dados, eu vou ter pessoas. Que é uma lista, sendo que cada pessoa é um objeto que contém nome e e-mail. Desse jeito. Eu vou colocar quatro pessoas aqui. Eu vou colocar quatro pessoas aqui. Não, nem. Muito obrigado. aí temos pessoas né agora que imprimir uma lista sabe uma lista html contendo o nome e e mail da pessoa como é que faz isso então geralmente o pessoal para fazer isso vai escrever um for que constrói a lista um negócio assim olha só até para fazer assim desse jeito quem e aí eu posso ter aqui vou colocar aqui em cima um div chamado result e aqui em baixo a gente vai fazer assim vamos ver se isso funciona tá aí ok imprimir a minha lista mas veja que esse bloco aqui do 32 do 31 até o 34 que é o bloco que faz a construção do meu html é um bloco um tanto quanto deselegante é para isso que existe o mustache o mustache permite que a gente cria uma variável por exemplo assim olha só é uma só duas hein quando vai fazer o loop manual duas também duas para pessoas e-mail 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 desse jeito olha só tá vendo eu vou chamar isso aqui de template e vamos indentar melhor aqui para ficar bom de ler né se não assim então olha lá o meu template é uma string que contém html e essas marcações especiais aqui tá vendo e aí com isso eu consigo acho que se eu vier aqui clicar no js eu vou pegar o exemplo já pronto render template e dados então naturalmente eu vou precisar incluir esse script né e aí tendo incluído o script eu vou fazer o seguinte t é igual a mustache ponto render template e dados será que é só isso vamos descobrir olha aí funcionou ok então veja é agora eu tenho uma sintaxe bem mais elegante aqui para escrever o meu template e naturalmente eu posso pegar isso aqui tirar daqui e colocar em qualquer outro lugar tá então digamos que eu quisesse por por exemplo aqui um div de template vou pegar esse conteúdo aqui vou colocar aqui dentro vou colocar aqui dentro e aí vou colocar aqui dentro assim tá vendo Bom, aqui embaixo, ao invés de ter uma string, eu posso simplesmente pegar o conteúdo daquele div com document, query selector, template, innerHTML, é assim, ok? E está lá, o meu template está aqui, está vendo? E ele foi renderizado usando os dados aqui. E aí, agora, só o que eu preciso fazer é fazer esse template não aparecer. Então, você, pô, mas que gambiarra, você botou um div, agora vai esconder o div. Então, tem um outro jeito de fazer isso, que é o seguinte, o navegador suporta scripts em JavaScript. Mas eu posso escrever uma tag script e colocar no type aqui o que eu quiser. Por exemplo, application barra, e ao invés de pôr JavaScript, eu vou colocar aqui else script. Olha lá, que legal. E o que o navegador vai fazer com aquela tag? Vai ignorar o script. Ele vai entender o seguinte, isso aqui dentro é uma linguagem de script que eu não conheço, que eu não sei interpretar. Então, ele vai deixar essa tag aí e não vai tentar executá-la, mas também não vai mostrar na tela, porque não é HTML, é script, entende? Então, o pessoal do Mustache se aproveitou disso para criar a própria tag do jeito deles. Quer ver? Dá uma olhada aqui. Aqui, olha só. Você precisa usar esse type? Não, não precisa. Você podia pôr o que você quisesse, entendeu, né? Mas é uma convenção, ok? Não vai fazer diferença nenhuma eu colocar isso aqui. Vai continuar não exibindo, ok? Mas agora está com a convenção do Mustache. Então, qualquer outro programador que pegar isso aqui sabe que aquilo é um template do Mustache. Então, isso é legal para você entender que o seu template não precisa estar aqui, tá? Ele pode estar em um arquivo que vai ser requisitado via JSON, via Ajax. Ele pode estar em uma variável do JavaScript. Você pode trazer o seu template do jeito que você quiser, desde que ele seja uma string depois para o Mustache executar, ok? E aí, estando aqui o template, o Mustache renderiza, tá? Então, desse jeito aqui, a gente segue a convenção. Se o seu template tiver que estar no HTML, vai estar bem resolvido, legal? Última coisa que eu quero mostrar é o Mustache rodando na linha de comando, tá? Então, como tem várias implementações, eu vou instalar uma delas aqui. Instal Mustache. Acho que é Ruby Mustache que chama. É isso aí, Ruby Mustache. Muito bom. Então, eu vou pegar esse template aqui. E vou colocar num arquivo chamado template.mustache. Vamos colocar um H1 aqui, escrito lista de pessoas, desse jeito. Opa, o VI ficou maluco aqui. Não é HTML, sei lá o que que houve. Muito bom. Agora, esses dados aqui, eu vou colocar num arquivo chamado dados.json. E não é JSON válido isso aqui, porque eu estava escrevendo lá no JavaScript. E o JavaScript é bem mais permissivo do que o JSON, né? Então, o JSON é um subset do JavaScript. Todo JSON é JavaScript, mas nem todo JavaScript é JSON. Então, a gente vai transformar isso aqui agora em JSON. Então, a gente vai transformar isso aqui agora em JSON. Isso aí. Não é falta tirar essas últimas vírgulas ali. Olha lá. Essa aqui. E essa aqui. Pronto. Agora é JSON válido, ok? Então, vamos lá. Eu vou dar um CAC nesse arquivo, dados.json. E vou jogar a saída no comando mustache. Lendo da entrada padrão e renderizando o template.mustache. E olha lá. Ok? Então, quer dizer, você pode escrever templates que você vai usar em diversos lugares. Você vai usar na linha de comando, você vai usar no Python, no Ruby, no PHP, no que você estiver usando no seu back-end. Você vai usar no front-end e é a mesma linguagem de template. Então, você pode dizer, puxa, mas é o meu framework que tem uma linguagem de template. Eu estou usando um negócio no front-end aqui que tem uma linguagem de template. Por que tem que usar esse tal desse mustache e tal? Não é que tem que usar, mas você entendeu, né? Você usando mustache, você tem uma linguagem que ela é agnóstica em relação à lógica de negócio. Usar o back-end ou o JavaScript ou onde ela está rodando e tal. Então, isso pode ter uma porção de utilidades interessantes. Então, está a dica aí. Mustache, dá uma olhada lá, dá uma estudada. É um negócio que vale a pena conhecer, beleza? É isso aí. O que você gostaria de ver aqui no Hello World? Manda para a gente sua sugestão, sua dica. O que você acha que a gente devia apresentar, beleza? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí 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 Obrigado.